O tempo passou, passou, tudo mudou, mudou Na sua boca eu já nem lembro do sabor O mundo girou, 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 rodou, rodou Desaprendi a te chamar de melô Na minha vida o seu coração sempre de grau Te ver sofrendo no amor, é sensacional Agora passa mal, agora passa mal, agora passa mal O tremor do jambu é gostoso demais Se você quiser saber o que a jamburana faz O tremor do jambu é gostoso demais O tremor do jambu é gostoso demais E o jambu treme, treme, vai descer, vai descer Vem subindo, vem subindo, vem subindo Chega até o céu da boca A boca fica muito louca, muito louca Louca, louca, muito louca A boca fica muito louca Acredito, acredito ser mais valente Nesta luta do rocheiro com o mar E o mar é hoje o dia Vai andar alegria E a tristeza Nem pode pensar em chegar Diga, espelho meu Diga, espelho meu Se é na avenida alguém mais feliz que eu Diga, espelho meu Se é na avenida alguém mais feliz que eu Quando ela peça é igual o tremor Quando ela senta e não para Ela entrou na minha mente Do jeito intensente Não como, mas não duro Não fica doente Tá aqui no mundo Onde é o furanão? O meu jogo não pode se queimar Então pra que brincar com fogo Mas eu sou artilheiro Eu vou virar o jogo Eu vou partir pra cima Que virada é mais gostoso Eu creio essa parada Pode ficar ligada Vai ver que eu sou saca Você acredita? Quando eu desco é igual Eu me morro no polo Eu paro Eu copo o terror Quando ela peça é igual Eu copo o terror Eu não paro Eu quero um blanco Eu quero um blanco no ar Eu quero na avenida Eu quero uma menina Que me ensine noite e dia Como o alô do beabá O beabá do seu sorris Morena, bonita, da cor, do rio Beabá das narinas do rei O beabá da Bahia Do chão, da alegria Magia, magia Do chão, do chão Do chão, do chão No beabá do pai Eu vou sentar no bonito gostão Que deu no beabá Do senhor do pão O beabá do sertão Sem chover, sem comer Sem comer, sem lazer O beabá do Brasil Brasil Brasil, esquentai nossos bandeiros Iluminai os terreiros Que nós queremos sambar Brasil, esquentai nossos bandeiros Iluminai os terreiros Que nós queremos sambar Lá no barracão tem sossego Faça o sossego Faça o sossego Irão, grito, grão, no bololó E versos nós imenso amor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oi, 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 oi Como a de Julieta e Romeu Como a de Julieta e Romeu Igualzinho o meu e seu Eu, oi, 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 oi